O que é a economia circular? Muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa pela minha dicção. Tenho o incrível árbitro de adoecer nos piores momentos. Portanto, sem qualquer pudor, se houver alguma coisa que não desejo eu perceber, faça um favor de pedir para repetir. Depois desta enérgica apresentação do Lupo OS, cabe a mim elaborar um bocadinho mais sobre a economia circular. No fundo visitada, que é esta introdução do nosso colega Manuel, nós colocamos a era da economia circular como uma questão, mas, no nosso entender, já é absolutamente um advento consumado. E, portanto, é uma realidade que gastamos nós para trabalhar com diferentes intervenientes. Portanto, é o meu privilégio estar aqui a moderar esta mesa redonda. Acima de tudo, com convidados que, mais do que convidados, são parceiros, como o Ricardo, que foi muito bem. E, portanto, reforço-nos particularmente a confiança que estamos a trabalhar com as pessoas certas e com as entidades certas. Fazendo aqui, talvez, uma breve introdução aos nossos convidados, começando aqui pelo Alberto. O Alberto é diretor de Cobras do CTT, uma empresa que, de resto, tem quase meio milénio, mais de meio milénio de existência. 502 anos, correto Alberto? Sensivelmente, 503. Portanto, dificilmente teríamos uma empresa que se possa orgulhar de tal feito. Está mais antiga. Está mais antiga e mantém este espírito jovem. Portanto, o Alberto está com a área de e-commerce, é um dos principais promotores desta reinvenção do CTT e é um garante de que os CTT se mantêm atuais em diferentes contextos e com o advento de diferentes tecnologias. Tenho também a Luísa Magalhães. Luísa, bem-vinda. A Luísa faz parte e é diretora executiva da Associação Smart Waste de Portugal. É uma associação que, se calhar, para a maioria dos consumidores é um pouco mais invisível, no sentido de que não tem uma presença tão forte enquanto retalhista, mas faz um trabalho absolutamente fundamental naquilo que é a gestão eficiente de resíduos e, de resto, da promoção das boas práticas ambientais, na qual se inclui, por exemplo, também a reciclagem. Luísa, muito bem-vinda. Temos também o Rúlio. O IPEP é o diretor de serviços da FNAC. Mais importante do que a área de serviços é mesmo a FNAC Restart, que está sob a sua chancela. Portanto, a FNAC Restart é a área de negócio da FNAC que opera a área dos recondicionados, transacionam alguns artigos, nomeadamente eletrónico, mas que, noutros contextos e noutras geografias, também têm outro tipo de intervenção. De resto, é um prazer imenso tê-lo aqui connosco, até porque o Rui representa aquilo que é a face do comércio mais tradicional, do comércio de grande escala, e, portanto, para nos dar, sem dúvida alguma, alguns insights preciosos naquilo que é a expansão da economia circular no retalho. Ao lado temos a Catarina, quiçá a face mais visível e mais conhecida da sustentabilidade e da economia circular. A Catarina é empreendedora, empresária, CEO da loja de zero, e, se calhar, arrisco-me a dizer a Catarina, também é ativista e influenciadora. A Catarina faz um papel absolutamente fundamental naquilo que é sensibilização para as boas práticas do consumo, e também é uma promotora de consumo responsável, materializada na loja de zero, mas também faz um trabalho notável naquilo que é a amplificação desta mensagem para os consumidores. E, por último, nós temos Sebastião. Sebastião é com nós hoje. Ele é a former general manager de OLX para vários mercados, e hoje ele é representando Vinted as director of strategy, a fairly new role on his career. Again, it's an absolute joy and privilege to have Sebastião here. He's one of the leading thinkers of the circular economy, at least on the consumer-to-consumer basis. So, Sebastião, very welcome to our round table, and I would like to suggest a round of applause for our colleagues. Muito bem. Eu vou ser ambicioso no sentido de vou tentar reservar algum tempo para questões que possam vir ao público. Certamente terão algumas, porque não é que todos os dias temos um painel de luxo à disposição. Vou, se quiser, começar pela Catarina. Catarina é a CEO da Loja do Zero. Para quem não conhece a Loja do Zero, é uma loja cujas prateleiras que estão repletas de artigos ecológicos, artigos socialmente responsáveis e que apresentam aqui algum elemento de disrupção naquilo que é o retalho tradicional. Catarina, o que é que teve na Génese o lançamento deste conceito? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. No conceito de, arrisco-me a dizer, qualquer ideia iniciativa relacionada com sustentabilidade, está a vontade de criar um mundo mais justo, mais equilibrado, com mais respeito pelos limites do planeta e por aquilo que o relatório do IPCC nos tem vindo a alertar. No entanto, a loja começou de uma maneira um bocadinho diferente das lojas tradicionais. Ou seja, primeiro veio o trabalho de ativismo e o trabalho que temos vindo a realizar já há mais de três anos, há quatro. No que diz respeito a explicar aos consumidores as vantagens de mudanças para práticas mais ecológicas, a necessidade de sermos vozes ativas na sociedade. E depois veio um bocadinho a loja por arrasto, porque existia uma comunidade já criada. Porque existe, à volta deste tema da sustentabilidade, muitas dúvidas. E ainda bem. Ou seja, as pessoas têm dúvidas se o bambu é mais sustentável ou não, se vêm do outro lado do mundo e em florestas mal geridas e quais são as melhores opções. Então havia muito esta pergunta da comunidade do zero, que hoje em dia tem quase 100 mil pessoas, sobre então quais são os produtos em que devemos apostar enquanto consumidores e quais as práticas enquanto cidadãos devemos fazer. E a loja veio por arrasto, perdão, veio por arrasto disto de, estão aqui opções para vocês, de empresas quer portuguesas, quer não portuguesas, mas mais responsáveis com impacto social e com impacto ambiental. Muito bem. Sebastião, Vinted, in spite of being a newcomer, has apparently taken, at least Portugal by storm, coming from a fairly unknown brand just a year ago or so to rivaling established players such as OLX. What do you think this rapid growth on popularity is due? Yeah, I think there's a number of things. Maybe first to highlight that. So, our mission at Vinted is to make second-hand first choice. Right? And we do this by creating an app which is super easy to use, very convenient to buy and sell second-hand fashion. And I think with that we tap into a segment of customers that really, yeah, are shifting their behaviors to a more sustainable consumption, right? To a second-hand choice. I think that's one. On the other hand, it's also the fact that in economic uncertain times that we live in now, actually Vinted provides maybe even the best deal. So, on the one hand, there were actually some people also here that mentioned that they sell part of their unwanted wardrobe. So, it's a very easy way to make some extra money. And on the other hand, it's also a way for a lot of people to buy quality products, quality brands, their favorite brands at the best price. So, it's a win-win type of offer where you have, yeah, a more sustainable choice than buying new at the best price. And I think that that mix really worked and is appealing to a lot of people. Yeah. Thank you. Alberto, here, naturalmente, I don't have this role of detail. But, the CTT, along with this face more visible of transport, logistics, and so on, also, it has a very important role in the promotion of e-commerce and even in the organization of events, including categories like e-commerce and, of course, we have two concorrents of the last edition. So, it's also the role to give visibility to these entities more emergent, like startups and from there. So, this relationship with these entities has impacted the group CTTI and has been constantly to reinvent this in the imaginative of the Portuguese. of the various times. In the first round, thank you so much. Thank you so much. And thank you so much and so much. Thank you very much. I'm going to be a needless to be vocês, mas claramente vocês estão no caminho certo. O CDT tem um posicionamento no e-commerce de liderança da construção e do desenvolvimento do ecossistema do e-commerce em Portugal, por isso nós não somos apenas um operador de logística e transporte, somos mais do que isso, nós posicionamos por ser e por abencionar sermos um player em toda a cadeia de valor do e-commerce. O e-commerce tem vindo a sofrer várias tendências, cada vez o e-commerce é mais free, cada vez mais fast, cada vez mais flexible, mas ultimamente também tem de vir cada vez mais green. E é nesse sentido que nós temos vindo a desenvolver soluções em toda esta cadeia, desde a publicidade e a comunicação física, que era a comunicação online, mas também a nível do e-fulfillment, a nível dos pagamentos, a nível da logística, a nível da própria economia circular. E neste contexto nós temos também vindo a desenvolver todas estas iniciativas sempre muito de uma forma aberta e envolvendo muito as startups. Por isso nós, por exemplo, desenvolvemos um CTT Now com uma startup, nós desenvolvemos, por exemplo, os lockers envolvendo também empresas portuguesas, nós entrámos, por exemplo, na parte das embalagens e na parte da economia circular também com parcerias com a própria Lupe. Por isso nós temos vindo sempre, por exemplo, com a To Be Green, também temos vindo a desenvolver. Nós em termos do próprio envolvimento com as startups, por exemplo, neste momento estamos envolvidos num projeto, numa iniciativa também muito interessante, que é chamada Clean Future, que é neste momento promover junto de startups ou junto de empreendedores jovens que que tenham projetos, que tenham ideias no domínio da sustentabilidade, de concorrerem até dia 23 de abril a estas iniciativas que estão alavancadas em três componentes, que é a construção, que é a mobilidade, que é o retalho. Os parceiros desta iniciativa são os CDT, são a Deloitte e depois temos três parceiros e a startup Lisboa, também com a Unicornio Factory e temos também neste momento envolvidos também a própria Motengil na construção, a GSU na parte do retalho e a e-mail na parte da mobilidade. Isto é uma forma também de empresas, startups que queiram apresentar iniciativas e projetos e queiram ver esses processos depois acelerados, para terem acesso a este programa de aceleração e depois serem premiados, até com prémios que vão até aos 20 mil euros no seu conjunto. Por isso, o CDT, por isso neste processo de consolidar o seu posicionamento no e-commerce em toda a cadeia de valor, quando têm também tido esta abertura, pronto, e esta grande apetência por envolver sempre startups neste mesmo domínio. E porquê esta ambição do CDT em termos de liderar o desenvolvimento do e-commerce em Portugal? Porque nós sentimos que o e-commerce em Portugal ainda está relativamente pouco desenvolvido, ainda temos um grande gap relativamente às melhores práticas que se observam na Europa e no mundo mais desenvolvido e esta abertura é sempre naquele sentido que cada um nas suas competências possa vir a desenvolver as suas capacidades e de uma forma de parceria e de ecossistema desenvolvermos as melhores soluções em todos os domínios. E claramente o Green para nós é uma aposta que nós temos vindo a apostar nos últimos anos e vamos continuando a consolidar, mas podemos desenvolver isto mais à frente de outro tipo de questões. Muito bem, muito obrigado. Se calhar endereço agora a questão ao Rui. Rui, a FNAC Restart, para quem não sabe, não é uma iniciativa exclusiva de Portugal, inclusivamente noutros contextos, noutras geografias. A FNAC naturalmente é um player europeu, internacional, mas noutras geografias acabam por ter até diferentes categorias daquilo que tem em Portugal. Como é que o consumidor português se compara com o consumidor da restante Europa no que toca aos órbitos de consumo circulares? Bem, começar por forçar os parabéns e o agrado de estar aqui, os parabéns a toda a comunidade Lubeco, é de facto um gemino agrado, estar aqui como é, trabalhar convosco no dia a dia. Não, eu aí tenho que corrigir, porque a FNAC Restart é uma marca portuguesa, apesar da FNAC ser uma entidade multinacional, como é sabido, é uma marca do universo de FNAC, é uma marca feita em Portugal e que não tem paralelo nem outra geografia FNAC. Apesar de termos, sempre os colegas franceses já a trabalhar outras categorias, como é o caso dos livros, que eu já mencionavas, é uma marca feita em Portugal, feita em casa, feita de A a Z, os produtos que nós compramos em segunda mão somos nós próprios a recondicionar e nós próprios a defender e a reintroduzir no mercado. A pergunta era sobre as outras categorias, não é? As outras categorias, precisamente. Pronto, começámos um bocadinho pelo óbvio e por aquilo que a conversa de dia a dia que temos com os clientes nos tornava óbvio, que é a tecnologia. Portanto, neste momento, através das nossas lojas é possível vender um smartphone, um tablet, um computador, uma consola de gaming. E é aí que estamos, não é? Tentar fazer bem, fazer muito bem essa primeira parte. Agora, esperamos que nas próximas semanas, deixar de o fazer só nas lojas e permitir a qualquer português no território nacional, com acesso à internet, poder fazer chegar um equipamento diretamente à FNAC através do LoopOS. Mas, obviamente, estamos a estudar outras categorias e o que é que pode ser o comportamento do consumidor em outras categorias. Nomeadamente, no caso dos livros, é um mercado com nuances diferentes. Ou até outras categorias, em que possamos até não ser revendedores, mas ser só um L na cadeia, não é? E se tivermos a capacidade para atrair pessoas para recondicionarem equipamentos, já estamos a acrescentar valor à cadeia. Portanto, podemos ter vários papéis nessa cadeia. Mas, para responder, não temos uma resposta ainda. Estamos, de facto, a ir mais de duas a três categorias que estamos a estudar o que é que pode ser a introdução no futuro LoopOS. Muito bem. Luísa, falando agora aqui um bocadinho da SmartWaste. A SmartWaste tem um papel absolutamente fundamental naquilo que é gestão eficiente de resíduos, na economia circular, mas opera essencialmente numa esfera aparentemente um bocadinho mais empresarial e, portanto, não é tão visível para consumidor final. Pode elaborar um bocadinho mais sobre qual é que é a missão da SmartWaste e qual é que é o impacto que é a associação que tem tido nos últimos anos. Muito bom dia a todos. Agradecer também o convite para estarmos aqui presentes e dar os parabéns pela iniciativa e pelo LoopOS que ficamos aqui a conhecer em primeira mão e que é muito gratificante para nós termos um associado também como a Loop na nossa rede. Só para explicar um pouco, a SmartWaste Portugal foi criada em 2015 e que foi um ano, realmente, também em que se falou do Plano de Ação para a Economia Circular, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão do Acordo de Paris e que houve um grupo de entidades que achou, sentiu a necessidade de criar aqui uma rede de entidades que trabalhem o tema da economia circular, ou seja, o resíduo como recurso e nós na SmartWaste Portugal não gostamos muito de falar de resíduos, mas sim de recursos e tentamos trabalhar isto de uma forma colaborativa, promovendo a inovação, investigação e desenvolvimento entre entidades, tanto do setor privado como do setor público, nacionais e internacionais. Neste momento, a nossa rede conta com cerca de 150, associados e o interessante da SmartWaste é que são associados de diferentes áreas, tanto da indústria, do retalho, como da academia, setor associativo, municípios e, por isso, é muito interessante o trabalho para tentar criar aqui uma gestão de consenso e tentar criar grupos de trabalho nestas áreas. Nós trabalhamos muito a parte colaborativa, como eu disse, e tentamos criar aqui sinergias e colaboração através de envolver diferentes cadeias de valor, nomeadamente no setor dos plásticos, vidro, desperdício alimentar, papel, resíduos de construção e demolição, ou seja, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A ideia é tentarmos trabalhar em grupos de trabalho, reunindo cadeias de valor, a academia e tentar encontrar soluções colaborativas e tentar encontrar novas soluções que sejam viáveis para podermos valorizar também os recursos. Dar nota que nós, no âmbito da SmartWaste, acreditamos que é possível alcançar um setor de resíduos que se transforme num setor de recursos e tentar promover que haja aqui, internamente, tentamos no mercado interno, estabelecer aqui cadeias internas de fornecimento. Com esta crise também das matérias-primas, temos que tentar trabalhar muito internamente e tentar valorizar todos os resíduos e recursos da melhor forma. Tentamos também muito ligar o setor científico com o setor empresarial porque achamos que é fundamental e aqui também que haja uma partilha de boas práticas e replicação desta área. E onde é que, no fundo, estão os consumidores aqui? Isto tudo nós trabalhamos para que haja um setor de recursos rodeado de cidadãos e consumidores e que os consumidores são cada vez mais exigentes, por isso nós trabalhando com as empresas temos que olhar para fora e trabalhar para os consumidores. Por isso é muito por aí tentar, como os consumidores são agentes de mudança, tentar que nós trabalhamos e que as empresas e entidades que estão na nossa associação trabalhem muito para este setor, por isso precisamos mesmo de todos e é muito o nosso trabalho, é em colaboração. Muito bem, muito obrigado. Rui, se calhar agora voltando um bocadinho aqui à FNAC. A FNAC ocupa aqui um papel um bocadinho diferente no que toca às restantes entidades aqui representadas. No sentido de que é um cartelista tradicional, portanto já bastante bem estabelecido, mas que começa a integrar esta gama da segunda mão que, até há uns anos atrás, era exclusiva das plataformas consumer to consumer. Uma das coisas que nós verificamos muito, e de resto em esforços comerciais que temos tido no âmbito do loop OS, é que há uma preocupação principalmente dos gestores de categoria em lidar com a inclusão destas novas gamas de segunda mão e um argumento muito comum tem a ver com a canibalização de vendas. Como é que se gera isto internamente? Acredito que seja uma tarefa árdua convencê-los. Esse diria que é o assunto, é o tema. Ainda há pouco me perguntavam uma conversa rápida e argumento o que é que falta. São esses temas que têm de ser encarados, essas discussões têm de ser tidas. É o primeiro medo. Acho que qualquer retalhista de eletrógeno de consumo ou de qualquer outro... Envolva as categorias de produto que envolver. Já percebeu que vai ter de ser circulado, os mais, outros menos. Uns podem dizê-los mais explicitamente, outros não. Mas é uma inevitabilidade, não é? E quanto mais depressa nos pudermos encarar o assunto e perceber os impactos que têm. Por exemplo, um retalhista como a FNAG, 25 anos em Portugal, empresa de sucesso, relações consolidadíssimas com as marcas e com uma cadeia logística vocacionada para o novo, não é? E, de repente, aparecer o... Portanto... Agora... Tem... Claro que tem impacto, mas tem impacto... O que estamos a ver é que para além de... Não estamos a ver propriamente canalização. Estamos a ver uma canalização muito superada por uma abertura de mercado. E... Estamos nós a ver e estamos a ver as marcas com que estamos a colaborar, não é? Que também nos estão... Enfim... A incentivar e a apoiar o projeto do FNAG Reissat. Portanto, há uma abertura do mercado. Quem vende tem um perfil diferente de quem compra. Proporcionar produtos de qualidade de marcas de excelência a um preço mais reduzido. Abre o mercado para as marcas. Já se percebeu aqui as virtudes. O FNAG Reissat surge no último trimestre de 2019. Portanto... Há poucas semanas ou meses de uma lugar de início da pandemia. Portanto, os equipamentos recondicionados nestes últimos anos com as perturbações das cadeias logísticas. Às vezes havia dias em que eram ótimos porque eram os únicos disponíveis. Portanto, há N virtudes e ganhos também logísticos para promover a disponibilidade de produtos circulares e de segunda mão. Mas é um tema que tem que se aceitar que é duro para as empresas. Porque acho que o nível de constitucionalização já é muito elevado. Agora, há muita empresa que está ainda a fazer contas e a tentar especular com qualidade quão circular vai ter que ser e qual é que é o impacto financeiro disso no final do dia e no final do ano. Mas, portanto, é um tema que nós temos um CEO do grupo que afirma explicitamente essa consciência. Portanto, o mundo não vai aguentar este consumo de produto novo e esta reconversão vai ter que existir. para o prolongamento da vida dos produtos, para a reutilização, para o serviço, que vai ter que sustentar este prolongamento de vida e esta reutilização. Acho que é uma inevitabilidade, mas os modelos económicos, os modelos de negócio e os balanços das empresas têm que ser questionados em relação a isto. e é essa a parte difícil, portanto, não é um tema circular na discussão interna das empresas. É uma discussão muito acesa, sem dúvida. Muito bem. Sebastião, tomando da Cui e do PNAC como competidores potenciais, do você acha que é uma tendência que provavelmente vai crescer durante os próximos anos? Established retailers têm mais e mais second-hand items em diferentes categorias? E essa é a primeira parte da questão. A segunda parte é, como você compare as a consumer-to-consumer platform como uma valida opção com outros retais? O que eles têm que não têm? E o que vocês têm que provavelmente vão ter no mercado? Sim, eu acho que vou abordar isso de um pouco diferente, de pensar em competidores. Eu acho que ainda estamos em uma fase, quando se trata da circular economia e do segundo-hand trade, onde os mais jogadores que estão ativos, os melhores. Porque ainda temos um longo caminho para crescer, para melhorar e mais pessoas para mudar, para fazer, como o missionário é, a segunda-hand sua primeira escolha. Então, o mais jogadores que estão tentando business models, e, de fato, há alguns trade-offs para fazer, o melhor é. Seja mais em uma área da eletrônica segmento, ou se fossem em esportes, onde você tem o decathlon, com o trocathlon, com as iniciativas. ou se fossem em esportes, 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 ou se fossem mais consumidores para fazer um mais consciente de o que eles acham. Então, eu acho que eu vou aplaudir com toda aquela atividade que está acontecendo. E eu acho que é também que é onde o LubeOS tem um papel importante para jogar, para ajudar os negóciosos que têm seu core business com uma história diferente para ajudar eles a partir dessa jornada com muitos outros jogadores. Então, o que é a diferença para o consumidor? Eu acho que é também bom para o consumidor ter essa escolha. Então, eu quero comprar um produto de um produto que eu conheço, ou eu quero comprar um segundo-hand fashion de um bom preço de uma empresa que eu realmente conheço. Então, eu acho que o mais escolha é, o melhor é, porque vai convencer mais e mais pessoas a fazer essa escolha. Então, eu acho que é a fair answer. Catarina, agora, se calhar ainda mantendo aqui o tópico do papel do retalho tradicional. Se por um lado é verdade que, por exemplo, lojas do zero têm uma gama que é bastante diferenciada, por outro, também já vemos breves inconstruções de reteiristas alimentares, do continente ou o chão, o que seja, com algumas gamas se calhar semelhantes àquilo que tem na sua loja, também nas suas prateleiras. Acha que esta movimentação é fomentada pelo lado da procura? Ou acha que isto também é uma consequência do investimento crescente da inovação de produtores que apresentam ao mercado produtos diferentes e que também estão na base um bocadinho desta experimentação do lado do retalho tradicional? A mim parece-me que é um casamento perfeito entre as duas coisas acontecer ao mesmo tempo. Porque, havendo vontade do consumidor, mas não havendo inovação do lado do fornecedor, dificilmente se consegue mudar o paradigma de compra, não é? Ao mesmo tempo, se houver do lado do fornecedor ou do distribuidor, do retalhista, uma vontade de pôr produtos diferentes no mercado e o consumidor não aceitar, também se torna um bocadinho complicado. E aqui eu estou completamente com o Sebastian que é, nós precisamos que toda a gente esteja a apostar neste tipo de produtos, seja um continente com a gama eco, seja um ocean com as gamas bio e com o granel, seja uma loja do zero, porque precisamos todos de fazer esses esforços de educação do consumidor para estas alternativas e todos juntos normalizamos, não é? Mudamos um bocadinho a chamada janela de Overton para um tipo de consumo diferente. É engraçada a pergunta de quem puxa quem é quase como uma galinha ou um ovo, não é? Certo. Há uma história muito engraçada, é muito curtinha. Nos anos 60 já existiam detergentes concentrados, ou seja, não sei se foi a Unilever, se foi a Teed, não sei. Alguém me contou a história, não me recordo da marca, e colocou no mercado porque eram produtos, eram detergentes que vinham em embalagens menores, era muito mais prático na altura, nem foi por sustentabilidade, foi por causa da logística, se calhar os CTT aqui conseguem perceber melhor, era mais fácil de transportar, mais prático, as donas de casa iam comprar aos mercados, não vinham carregadas, era bom para toda a gente, só era preciso misturar com a água. Mas na altura não pegou que o consumidor via que era uma embalagem mais pequenina que custava mesmo com uma maior. Então, a tecnologia muitas vezes já existe há muito tempo, ou outras vezes a vontade que já existe há muito tempo e a tecnologia não. Nós precisamos é de estar num momento da história em que no espaço e tempo correto, as duas coisas entram numa simbiose que permite haver mudança e é por isso que a mudança me parece às vezes tão difícil, que é preciso estas duas coisas coexistirem. Muito bem, uma tempestade perfeita. Exato. Luísa, o tema da economia circular em particular nesta Round Table incide muito sobre o retalho. No entanto, há aqui iniciativas, tanto a montante como a jusante da cadeia de consumo, que têm impactos absolutamente tremendos naquilo que é o ambiente. a Luísa pode dar alguns exemplos, tanto a nível de reciclagem ou até de economia circular que está alocada a processo de produção com que a Smartways tenha trabalhado e tenha tido contacto direto? Sim, posso dar algum exemplo. Eu acho que quando se pensa em economia circular e quando foi esta apresentação também introdutória, temos que pensar sempre na parte da prevenção, redução, recuperação e realização e só no fim a reciclagem. Nós temos sempre trabalhado isso, apesar do setor dos resíduos, quando uma pessoa pensa em setor dos resíduos é sempre a reciclagem. Nós no âmbito da Smartways, nós somos uma plataforma também, uma rede para além de colaborativa de conhecimento e por isso temos tido alguns projetos que eu posso também nomear. Nós desenvolvemos um projeto que era o Bsmart Bcircular, em que a ideia era tentar, sendo a massa empresarial nacional tendo uma grande porcentagem de PMEs, criamos aqui e desenvolvemos algumas ferramentas que achamos que eram úteis para as PMEs promoverem a transição para uma economia circular. Um exemplo destas é a plataforma MyWaste, que nós estamos agora a promover, é uma plataforma B2B, é um marketplace de resíduos, subprodutos e fim de estatuto de resíduo, em que a ideia é tentar aproximar, em que as entidades consigam encontrar novas soluções para valorização também dos seus resíduos, e se calhar aqui é um lanço, aqui é um desafio, tentar se calhar até ligar isto ao LUPOS, não sei como são recursos, podemos tentar também ver aqui uma oportunidade que eu acho que possa ser útil para também não haver tantas plataformas, tantas que eu acho que às vezes ao duplicar no nosso país, que é tão pequeno e tentámos juntar, que é um bocado o nosso objetivo. Para além disso fizemos também um guia de boas práticas para o setor de serviços, em que não trabalhamos só para, achamos que é muito importante o setor de serviços trabalhar este tema da economia circular e temos aqui algumas recomendações neste guia, que está disponível também no nosso site. Depois um tema que é muito relevante, que é a desclassificação de resíduos como subprodutos, nós fizemos um estudo em que também apoia a indústria a tentar desclassificar estes resíduos, porque muitas vezes há uma produção também excessiva de resíduos, mas temos que tentar valorizá-los de outra forma e considerá-los como recursos. Depois, como o ecodesign é uma ferramenta fundamental, também trabalhamos em workshops de ecodesign com algumas entidades e aproveito também para dar aqui nota também de um guia também que fizemos para a reciclabilidade no âmbito do grupo de trabalho dos plásticos que nós realizamos. Para além disso, nós trabalhamos muito para os associados e a ideia é tentar capacitá-los mais e fazemos algumas visitas técnicas, partilhamos boas práticas, porque eu acho que é por aí também que se chega também a Bom Porto e que se eleva este tema da economia circular e todos estes projetos, mesmo não sendo nossos associados, para nós é muito importante replicá-los e partilhá-los, porque podem ser ideias úteis para outras empresas, mesmo não sendo do mesmo setor, porque o objetivo e também como foi falado, a questão das simbiosas é muito importante. Há setores que podem cruzar com outros e criar aqui valor e o nosso objetivo é muito também por aí. Muito bem. Alberto, se calhar, devolvo-lhe também aqui uma questão. Os CTT também não são um roteirista clássico, no entanto, clássico, nem perto disso, nem clássico nem moderno diria eu, não são um roteirista a ponto. No entanto, têm um impacto tremendo na forma como nós consumimos. Os CTT têm liderado fortes investimentos naquilo que é sustentabilidade, desde logo no investimento em processos de produção um bocadinho mais e processos logísticos mais eficientes, parques de automóveis elétricos, é comum, nós agora vemos os CTT a procurar algumas ruas das cidades, e também até embalagens circuláveis. Sendo que este compromisso com o ambiente é valorizado pelo cliente e que o cliente até privilegia este tipo de oferta em detrimento de outras que até possam efetivamente ser mais competitivas. Sim, claramente, aliás, todo este nosso posicionamento é um posicionamento que decorre sempre do consumidor. Aliás, mesmo todo o e-commerce de qualquer retalhista tem que sempre oferecer as melhores soluções, aquelas soluções que o consumidor mais deseja. E, nesse sentido, o CTT como operador de logística e que quer ser o melhor parceiro dos operadores, neste caso dos retalhistas, tem que também desenvolver as melhores soluções de logística que vão em contra das necessidades e da experiência de compra e de entrega por parte dos consumidores. E é inevitável que, neste momento, quer dizer, é condição um pouco, para além da questão da velocidade, da questão da conveniência, e da questão do dinheiro, do valor, que os consumidores valorizam muito quando estão a fazer uma compra online, hoje, a questão da consciência pela neutralidade carbónica é cada vez mais uma realidade. E, por isso, as soluções também de logística têm de ser desenhadas no sentido de propiciarem essa experiência também e essas expectativas por parte dos consumidores. Há estudos internacionais, e estudos mesmo que nós também fazemos aqui em termos nacionais, em que é evidente que o consumidor, se tiver a opção de, quando está a comprar online, se tiver lá a possibilidade que as suas entregas sejam totalmente verdes, eles tenderão crescentemente, e neste momento já existe, nos estudos, por exemplo, europeus, recentemente agora elaborados, 60% dos consumidores, se tiverem a alternativa, uma entrega de uma encomenda por uma chamada Green Delivery, ou uma entrega normal, quando eles privilegiam, quando privilegiar, claramente, as soluções de entregas Green. E, em algumas grafias, até estão dispostos a pagar um pouco mais por essa entrega ser feita por veículos Green. Um pouco à lá Uber, a gente poderia escolher um Uber normal ou um Uber Green. E, nesse sentido, os operadores de logística e os CDTs, lideram um pouco, também, nesse sentido, por exemplo, a eletrificação da sua frota. Nós, neste momento, já temos cerca de 15% da nossa frota, por isso, mais de 500 veículos, já são totalmente elétricos. Já temos rotas, para determinado tipo de retalhistas que assim nos exigem, porque os seus clientes o exigem, nós já disponibilizamos essas rotas totalmente Green. Em termos de embalagens, nós também estamos, neste momento, a desenvolver embalagens, porque nós, neste momento, 55% das embalagens, quer de correio, quer de expresso, quer de encomendas, já são produzidas com materiais reciclados, já com tinta de impressão que seja menos poluente. E também estamos, já numa segunda vaga, que é, pilotos, já com três empresas, de embalagens totalmente reutilizáveis, por isso, a reutilização das próprias embalagens, por isso, as embalagens podem ser utilizadas várias vezes, nos vários ciclos de recolhas e de entregas. Há todo aqui um trajeto nesse sentido, e há um compromisso mesmo do CDT, que toda a sua frota elétrica, em 2025, 50% dessa frota esteja totalmente elétrica, e em 2030, 100% dessa frota elétrica. Temos aqui algumas dificuldades, pois é que os nossos subcontratados, porque também temos aqui sempre uma rede forte de subcontratados, nós temos 3 mil e tal veículos próprios, mas depois temos toda uma rede ainda de subcontratados, que nós não dominamos, mas que nós tentamos sempre influenciar no sentido da inter-eletrificação dessas mesmas frotas, e a tendência é a nós cada vez mais também pressionarmos e negociarmos que a utilização de subcontratados que utilizesse esse tipo de frotas. Depois, a nível do last mile delivery, também há uma questão que é muito importante e cada vez mais impactada até por esta evolução dos mercados C2C, que é uma realidade dos últimos 2, 3, 4, 5 anos, um pouco também na sequência da pandemia e de toda esta incerteza que o Cebas tem, também há um pouco, falou da incerteza económica e cada vez mais o impacto social de juntar toda esta aspiração por um planeta mais verde e ao mesmo tempo por a compra de produtos cada vez mais economicamente mais interessantes, os produtos usados, as redes do C2C vão-se cada vez mais concentrar em redes de pontos de conveniência. As entregas não vão ser feitas em 4 milhões de domicílios, as entregas vão ser feitas em milhares de pontos mais convenientes, sejam pontos de entrega físicos, sejam lockers. E nesse sentido, como sabem, os CDT também têm sido líderes. Nós temos neste momento a maior rede de lockers a nível nacional, já temos 600 lockers já instalados, a nossa missão é chegar aos 2 mil nos próximos 2 anos, até ao final deste ano vamos ultrapassar a casa dos mil, já temos em pipeline muito mais de 500 lockers já preparados para serem implementados. Isto tudo feito também com o ecossistema nacional da indústria nacional, o que também é interessante, nós fazemos isto com protagonistas portugueses, que era a nível da eletrónica, da metalomecânica, do software, isto é interessante. E nesse sentido, quer dizer, nós propiciarmos uma rede de pontos de conveniência de lockers, também é uma forma de concentrarmos mais as entregas, por isso devemos menos os veículos percorrer em menos quilómetros, por isso haver menos impacto ambiental. A nível das próprias instalações e dos edifícios nós também estamos cada vez mais a apostar também na produção de energia elétrica. Por exemplo, fizemos recentemente também uma parceria com a EDP, por exemplo, em 40 bairros solares em que vai ser produzida a eletricidade usando fontes de energia renováveis, solar, e que servirá para alimentar essas comunidades e poder também ser injetada na própria rede e servir também como uma forma de recuperação desse mesmo investimento. Por isso, o CTT, nesta preocupação de que as entregas cada vez vão ser mais green, nós estamos claramente, e porque somos também muito fortemente impactados, não apenas para a nossa educação natural CTT e de compromisso também por um planeta cada vez mais saudável, mas também porque os consumidores e toda a envolvente social também está cada vez mais fortemente impactada e a exigir essas soluções, quer aos retalhistas, quer depois aos operadores logísticos. E aí acho que nós estamos também, mais uma vez, na linha da frente. Muito bem. Pela nossa experiência, um dos fatores absolutamente determinantes na compra dos artigos em segunda mão tem a ver com o preço. E se, por um lado, há aqui algum regime fiscal que até beneficia a venda dos artigos em segunda mão, como é o caso do regime de bens em segunda mão, por outro, esta extensão do período de garantia de um artigo, basicamente nivelando por um artigo novo, também tem impactos. Qual é que é o papel que este regime fiscal e legal tem na venda dos artigos em segunda mão e se acha que no futuro poderá haver um impacto ainda maior na venda, precisamente por das duas ou uma, ou baixar ainda mais o preço, permitir baixar o preço dos bens em segunda mão, ou, por outro lado, aumentar o custo dos artigos novos por via da contribuição para a sua pegada de gás bónicos? Há pouco falávamos do dilema que as empresas estão a gerir dentro de portas todos os dias, e esse, oxalá seja, é a equação com que os governos vão ter que deparar rapidamente, se já não estão. Portanto, se grande parte da sociedade acha que temos que evoluir para este modelo de desenvolvimento, e isso tem que ser, enfim, o nosso comportamento como cidadãos e consumidores tem que ser indusivo fiscalmente que isso aconteça, não é? Eu recordo que recentemente um evento promovido pelo CTT, em que o keynote speaker do Pedro Norton de Matos, fazendo justiça, pôs exatamente o dedo na ferida e disse aquilo que a gente estava a pensar, que é reparar o equipamento devia ser menos oneroso em imposto do que comprar um produto novo, ok? Mas isto é uma equação muito difícil, com muitas derivadas, não é? Para deslindar. Mas é um facto, e eu acho que enquanto isso também não for verdade, nós não vamos tocar a sensibilidade de todos, não é? Há muito consumidor que tem uma motivação puramente de sustentabilidade, porque tem essa informação, porque tem essa sensibilidade. Há muita parte do mercado que tem que ser incentivado financeiramente. Portanto, esse acho que é um ponto. Nós não vamos conseguir fazer esta mudança como a desejamos, enquanto reparar um produto custar o mesmo do que comprar um produto novo, não é? Depois, no lado do recondicionamento. Já temos, de facto, um cenário de IVA marginal, não é? Que promove um bocadinho o ciclo do recondicionamento. Eu acho que isso não é barreira para as empresas que o possam fazer neste momento. Ou seja, nós, em relação ao FNAC Resort, entendíamos que o mercado, já olhámos para este mercado muito antes de 2019, antes de lançarmos a marca, achámos sempre que o mercado estava parado por falta de oferta, por falta de um valor justo para me darem pelo meu computador, pelo meu smartphone, etc. E depois, como disse há bocadinho, isto é uma particularidade, como conseguimos controlar toda a cadeia de valor e como somos nós a rever todo o equipamento e a recondicioná-lo, também podemos assegurar o preço melhor, o preço a que sai. E, portanto, conseguimos ter, de facto, a melhor oferta no mercado nas duas pontas. Continuamos a ser o melhor sítio para vender um produto recondicionado e, depois, também ter um preço muito competitivo após o... Perdão, para vender um produto usado e um sítio competitivo para vender o... Portanto, agora, se... A frase que importa deixar é que acho que, do ponto de vista de regulador, do ponto de vista de regulador, o sistema fiscal vai ter que chegar a este setor, porque isso fará muita diferença. Certo. Catarina, se calhar ainda mantendo aqui no tópico do preço, se calhar conceitos como a loja do zero estão no outro espectro do problema, que há sempre aquele preconceito, verdadeiro ou não, de que comprar artigos ecológicos ou socialmente responsáveis aporta um premium. Portanto, a minha questão... É uma questão, mas, na verdade, se parte em dúvidas. Primeiro, se isso é verdade para a generalidade dos produtos. E, segundo, se acha que isto é um handicap para a massificação, entre aspas, deste tipo de consumo. É uma pergunta com a qual nos debatemos quase diariamente. Porque, em teoria, não tem de ser. Ou seja, sobretudo se aproveitarmos o resíduo como um recurso, a partir de nós conseguimos usar a mesma matéria-prima duas, três, quatro, cinco vezes. Portanto, vai ter de fazer baixar o preço. O problema que acontece ainda é que não está de tal forma massificado que não existem as economias de escala que nos permitem tomar partido dessas baixas de preço de custo da matéria-prima, ou, eventualmente, o transporte. Por exemplo, estou a pensar em produtos de desgaste rápido, como detergentes ou produtos cosméticos. Um shampoo sólido, o transporte dele é muitíssimo mais eficiente do que um shampoo líquido. Não há de transportar água de um lado para o outro. Numa embalagem de shampoo líquido, cabem para aí oito shampoos sólidos. Portanto, eu consigo transportar oito vezes mais produto no mesmo espaço. E isso tem poupança de custo. Da mesma maneira com os detergentes concentrados. É exatamente a mesma coisa. Portanto, não só há poupança carbónica, como, idealmente, haverá uma poupança de custo. O que acontece? A maior parte das pessoas não usa nem shampoos sólidos nem detergentes concentrados. Isto faz com que as empresas não vendam a mesma quantidade de shampoos sólidos do que shampoos líquidos, ou detergentes concentrados do que detergentes líquidos. E, de uma maneira muito simples, só quando começarmos a ter os mesmos números de venda à partida, é que conseguimos as mesmas economias de escala que nos permitem tirar benefício daquilo para o qual estes produtos foram feitos, que é a concentração e, portanto, a eficiência no transporte e até, em muitos casos, na utilização. Portanto, não tem de ter um preço mais elevado. Da mesma maneira que um produto reutilizável, se pensarmos em custo por utilização, a partida há de ser mais baixo. Ou seja, vou dar o exemplo das cápsulas de café. As cápsulas de café, dependendo se forem de marca branca ou marca própria, ou marca própria não, ou uma marca, vão desde os 5 cêntimos, talvez até os 30, não sei. Não sou consumidor de café, confesso. Mas, não, estou a dar, é mais alto? Custa mais do que os 50 cêntimos uma cápsula de café? Não é muito. Então, ainda percebo menos de como é que existem cápsulas de tantas cápsulas de café. Mas pronto, vamos assim, uma média, vá, 35, 40? Média, ok. Uau! O meu ponto acabou de ficar muito melhor. Uma cápsula de café é reutilizável na nossa loja, custa entre 15€ até 35€, porque depende das marcas e dos produtos. E a pessoa olha e pensa, bolas, isto é uma fortuna, dar 15€ em vez de dar 50 cêntimos é uma fortuna. A verdade é que o café em grão é muitíssimo mais barato, ou tem o potencial de ser muitíssimo mais barato que uma cápsula de café. Nós fizemos as contas para quando o meu marido era consumidor de 5 cafés por dia, que já não é, infelizmente para ele, que tem muita pena. Nós decidimos comprar uma máquina que custa 300€, na altura custou, quando as máquinas eram oferecidas pelas marcas das cápsulas de café, porque em 6 meses estava pago. Portanto, imaginemos uma cápsula de café que custa 15€. Ou seja, o valor inicial, e isto prende-se com o problema do custo de vida e do aumento de generalidade de preços, é muito difícil para alguém olhar para uma cápsula de café e ver como é um bom investimento, porque a curto prazo, curtíssimo prazo, numa semana não é um bom investimento. Mas em meses é um bom investimento. Nós vamos ter de ter esta percepção de que o mercado vai oscilando. Neste momento o que acontece é que nós mantemos o mesmo número de encomendas, temos mais produtos no carrinho, mas temos um valor médio de encomenda mais baixo, porque as pessoas vão comprar produtos mais económicos. Portanto, não vai ser sempre verdade que, embora um produto seja mais barato por utilização, as pessoas consigam adotá-lo na proporção em que vão poupar. Portanto, também há este caso a analisar. A segunda pergunta, qual era? A segunda pergunta, basicamente era isso sim, mas se isto é que era um handicap para a massificação deste tipo de consumo. Mas acho que naturalmente já está respondido. Muito bem. Sebastian, Vinted é geralmente bem conhecido pela sua presença no mercado de roupas, mas hoje, pelo menos o que estamos percebendo, Vinted é que 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 vinted é mais visível para outras categorias, especialmente em suas publicidades. E as você se transforma de um especialista para um mais generalista tipo de plataforma, o que são os dificuldades para explorar outras categorias além de roupas? São há especial desafios em outras categorias? Não, não é muito sobre desafios para explorar outras categorias. O nosso core de nosso negócio é ainda segundo-hand fashion. que é como nós começamos, que já foi muito anos atrás, e que é como ele crescer. Mas, por diante, nós tendemos que expandi os tipos de roupas de roupas em forma mais de roupas. Então, no Vinted you find não só men, kids ou men, fashion, mas também de roupas, 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 roupas. O que é bem, você sabe muito. Mas isso tudo se torna o tipo de lifestyle de categorias, porque nós descobríamos que para os membros que nós temos, isso é uma oportunidade para permitir que eles façam mais mais escolhas em suas vidas. Então, é uma natural progressão de membros que nós temos em second-hand fashion, para também oferecer os adjacentes tipos de categorias. Isso é um pouco como foi. De um ponto de vista de um rotalhista, o que é que está na base para tomar uma decisão se deve explorar uma nova categoria ou não? Por exemplo, neste caso, nós, na Buki Loop, recentemente temos trabalhado o recondicionamento de calculadoras gráficas, mas que por lá também não existe na FNAC. Ou seja, é uma gama que existe, provavelmente, não, certamente venderão muitas mais do que nós. Aparentemente, há aqui alguma facilidade em recondicionar, mas este caminho ainda não foi trilhado pela FNAC. Quais é que são os critérios de um ponto de vista de rotalhista tradicional que levam à abertura de categorias de segunda mão? Bem, a resposta é numa palavra, não é aquela que eu gostava que fosse, mas é a verdadeira, é a precaução. Porque há um negócio muito consolidado, muito constituído, muito previsível, não é? Mais previsível. E esta gente novo mexe com o status quo. Mas eu acho que é que é... Nós temos muitas formas, ouvimos muito e temos muitas formas, temos a obrigação de o fazer, temos muitos meios para ouvir o cliente, não é? E para já a primeira questão que se põe é qual é o preço de não ter? Qual é o preço, nem que seja, reputacional de não ter? E o preço reputacional de não ter já é elevado, para começar. Portanto, essa resposta já é fácil. Depois, um bocadinho liga com a resposta de há pouco. Portanto, aquilo que nós percebemos até agora é que ter equipamentos tecnológicos recondicionados alarga mercado. Portanto, não prejudica o negócio, alarga mercado. Vem buscar, põe produtos mais acessíveis, portanto, proporciona às marcas, principalmente às marcas que trabalham em preços elevados, terem produtos seus numa entrada de preço inferior. Portanto, ir buscar um perfil um perfil de cliente diferente. Nós temos um cliente, isso é uma coisa absolutamente previsível, nem precisava de o dizer, um cliente muito mais jovem, comprador de equipamentos de FNAC prestar, portanto, é um óbvio. E é, lá está, e é esse, e é também aos mais jovens que temos que, forçosamente, todas as marcas querem estar sempre ligadas, não é? Mas, portanto, por aí há a questão desta forma. O custo reputacional de um ter é elevado. Ninguém quer... dificilmente alguém vai gostar de marcas que não sejam genuinamente e verdadeiramente orientadas para a sustentabilidade e que façam isso com verdade. Também num evento recente alguém dizia, com razão, até o próprio talento, até os colaboradores não querem trabalhar para marcas que desprezem o assunto, não é? Ou que façam disto um greenwashing, não é? Que é um jargão agora também bastante corrente, que façam isto de forma falsa. Portanto, o preço de não ter é elevado e a verdade é que, em algumas categorias, tem que se ver, nós na tecnologia também temos 25 anos a reparar equipamentos, não é? Portanto, nós sabíamos o que é que seria receber um smartphone, controlar a forma como o compramos, valorizá-lo corretamente para o estado em que está, abrimos os indicamentos todos e sabemos o que é que está lá dentro, o quanto é que custa pô-lo em condições, tivemos que ser regidos por muita precaução porque a marca é, de facto, um sinónimo de qualidade e de responsabilidade perante os portugueses e, portanto, o produto final tinha que ser um produto muito bom. O FNAC Restart tem uma taxa de retorno, portanto, produtos que nos voltam porque nós não fizemos bem o nosso trabalho. Inferior em alguns produtos há a porcentagem do produto novo, igual ou inferior ao produto novo, portanto, há o erro de fábrica, que é uma coisa que nos agrada. Mas, pronto, não fugindo à pergunta, acho que é uma dificuldade ter em algumas categorias e depois balancear um bocadinho, vai-se continuar a existir sempre cliente para o novo, não é? É a primeira coisa. Acompanhar os dados desde o início, perceber como é que os clientes se comportam, mas acredito, e a nossa experiência à data é que a nós alargou-nos o mercado, trouxe-nos clientes diferentes, portanto, incrementou o negócio e provamos um ciclo que para nós é muito importante. Portanto, nós conseguimos perceber que grande parte dos produtos que compramos de volta, estamos de falta a comprá-los de volta, não é? Portanto, já passaram por nós e isso é também um ciclo de fidelidade que nos é muito vantajoso e que nós queremos fomentar. Muito bem. Infelizmente, a única indicação que vamos ter que encerrar. Aparentemente o Ricardo está-nos a dar o green light para que, pelo menos, podemos colocar aqui umas questões aqui à audiência. Portanto, quem tiver questões para fazer, naturalmente o Ricardo tem. Obrigado. Alberto, importe-se. Afinal. Boa. Bom dia a todos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Neste painel, estava aqui a pensar, temos uma empresa de logística, de transportes, e temos uma associação, uma entidade que trabalha muito no final da cadeia de valor. Temos um grande retalhista que já trabalha na área de economia circular. Temos um negócio recente, assente e que nasceu na sustentabilidade. e temos um mercado de crescimento crescente. Minha pergunta é, como é que a LUPOS pode ajudar a aumentar a sua economia circular e estratégias? Portanto, como é que pode ajudar? Esta pergunta é para ver se, de facto, perceberam o que é que nós estamos aqui a fazer antes. Sei que é que quero começar. Eu posso já dizer, porque nós já estamos a trabalhar efetivamente com vocês. Por isso, nós temos este compromisso também com a sustentabilidade, CTT, e na área da logística, portanto, claramente que é onde o nosso foco. E nós quer... Há uma zona que é a zona do reverse logistics, e a zona das devoluções, que é uma área que nós estamos a trabalhar até com mais afinco, e há de ser um projeto novo que nós vamos lançar também durante os próximos meses. E a LUPOS está no radar. Pronto, é o mais que eu posso dizer neste momento. Já vamos para a ordem, a Elvisa. Sim, já agora. Como eu já disse há pouco, eu acho que a LUPOS tem todo o potencial, e neste tema da economia circular está muito à frente. E da perspectiva que nós temos, acho que no âmbito da SmartWise faz todo o sentido a ligação, porque a colaboração com as parcerias são um objetivo, tanto da associação como também do LUPOS, por isso acho que é por aí o caminho. Depois também um tema, e que há um bocado a Catarina falou, a questão de criar escala. Eu acho que só criando escala é que conseguimos também verter esta parte na parte económica, e também pode ser uma plataforma, uma rede também de conhecimento, que eu acho que por aí é muito importante também de sensibilização. por isso faz todo o sentido o LUPOS, e esperamos também estar ligados a esta plataforma. Ora então, já o mencionei há pouco, nós estaremos a dias, semanas, de permitir através do FNAG.pt a venda por qualquer consumidor de um equipamento eletrónico usado, dentro da gama recondicionamos. a equipa de produção entregou ontem o produto. e eu vim cá para garantir que isso... Não, e estamos realmente muito expectantes em relação a isso, portanto é uma forma realmente muito simples para qualquer pessoa, não técnica, a partir da sua casa, fazer chegar, portanto, declarar o estado do produto, receber imediatamente os dados dos CTT, que o vão permitir de forma gratuita, passar em qualquer ponto da rede CTT, e entregar esse equipamento, e muito rapidamente esse equipamento, estar na bancada do laboratório da clínica FNAC, e também muito rapidamente, com prazos definidos, com expectativa definida, o valor acordado pelo produto, estar na conta bancária do cliente. Isto é o loop que vai acontecer. Já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes sobre alguns destes assuntos, mas para um negócio que nasceu da comunidade, o nosso objetivo sempre foi resolver os problemas da comunidade, portanto há aqui duas grandes oportunidades que nos parecem existir na loop.org, aliás o João andou a tomar freneticamente notas durante a apresentação. Um deles é a revenda de produtos para dentro da comunidade, vamos imaginar que alguém tinha uma máquina de cápsulas da Nespresso e comprou uma cápsula reutilizável, a seguir mudou para uma de grão, e já não tem uso para aquela cápsula, nós podemos ver se está em condições e encaminhar para o cliente seguinte. E a segunda é resolver problemas um bocadinho maiores, uma das coisas que estamos a tentar resolver, ou a pensar há quase dois anos, é o caso das fraldas reutilizáveis, porque queríamos criar um sistema de renting, é muito caro comprar fraldas reutilizáveis, isso não está à cabeça, compensa em dois anos, mas lá está a questão do custo por utilização. Quando já se tem um filho, já há muitos custos. Então a questão do renting e das lavagens e tudo mais, esse processo está todo feito, e acho que aí podemos entrar com a loop.org e também tentar finalmente pôr este problema a resolver-se. que é um bom question. I think the connection is maybe a bit more, at first, indirect. A bit to the previous point that I made. I think LoopOS is an enabler of the circular economy. So I would also, therefore, like to challenge you here in Portugal, especially, but not only in Portugal, also going abroad, to convert as many businesses on this journey as possible and as fast as possible. Because that will help to get the ball rolling, to get more and more people used to buying a second-hand, or refurbished, or pre-loved type of product. So I think that's where the challenge and the opportunity is for LoopOS, because that will help, kind of, yeah, a rising tide will lift all boats in that sense. And, yeah, I hope that you will be very successful in that journey. So, all the best of luck. Muito bem, a todo o tempo que temos. Sebastião, Catarina, Rô e Luísa, Alberto, muito obrigado. E muito obrigado também a vocês, se tiveram a ouvir. Espero que tenha sido insightful. Para mim, certamente, foi. E pronto, convidamos-nos a assistir ao resto do dia. Certamente vai ter eventos super interessantes. E também podem partilhar aqui algumas coisas no futuro. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto